Aqui nós vamos fazer um conezinho de pista. O nosso amigo Rafael do Paraná tem dificuldade em fazer a peça que ela acaba quebrando. Aqui o rapaz quebrou o bicho em cima. A linha vai sempre apertando em cima da matriz. Essa é a parte principal que fica no final da peça, ela vai estar firme. Agora eu vou fazer um pouco de água. Vou fazer um pouco de água. Vou pincelar um pouco de água. Você pode pincelar um pouco a água. Aqui eu vou pincelar. Agora está fazendo a sabamento Agora está fazendo a sabamento Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui as nossas ferramentas. Mostra uma por etapas, por favor. A bola feita de aço. Mas começa com a madeira. Para essa finalidade ali, ele começa com a madeira para não ter o risco de quebrar. A madeira, daí a bola, o alisador, devagarinho, um aço polido, a faca, um bits e um sinal acarretido. Beleza, mano? Qualquer coisa estamos aí. Um abraço.